Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou compartilhar o preparo de umas marmitinhas que eu fiz ontem. Fazia muito tempo que eu não fazia marmitinhas, no passado eu fazia bastante. Marmitinhas é uma ótima maneira para economizar, porque você compra os ingredientes, usa eles na íntegra, então não tem desperdício. E eu preparei somente almoço e jantar para 4 dias. Eu não preparei café da manhã dessa vez, mas pelo menos o meu almoço e o meu jantar está garantido lá na geladeira para os próximos dias. E a primeira opção que eu fiz foi legumes assados com frango e arroz integral. Então aqui eu tenho 400 gramas, isso aqui é sobrecoxa de frango desossada, que eu cortei em pedaços bem pequenos. Eu tempero com sal, alho em pó, páprica doce, misturo, acrescento na airfryer. Como o frango demora um pouquinho mais que os legumes para assar, eu vou levar o frango lá para pré-assar por 4 minutos. Enquanto isso, eu corto os legumes. Eu escolhi nesse dia usar abobrinha, uma abobrinha italiana, eu vou usar ela na íntegra. Uma cabeça de brócolis pequena, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo. Se você quiser, é claro, você pode usar outros legumes ou usar uma quantidade menor. Eu usei, esses aqui são os meus preferidos para fazer assim assadinhos na airfryer. E isso aqui vai render, gente, 4 almoços. Depois que eu cortei, eu tempero com sal, ervas secas e azeite de oliva. Misturo e nesse tempo, já passou os 4 minutos lá, minha airfryer já desligou. Então eu vou acrescentar os legumes aqui junto com esse frango, que deu só uma pré-cozida. Misturo bem e levo lá para assar de novo. Eu deixei o meu 14 minutos em 210 graus. Só que de vez em quando, acho que duas vezes, eu fui lá e dei uma mexida. Para que tudo asse de maneira mais homogênea. Enquanto os legumes e o frango estão lá assando, eu vou fazer um arroz integral. Esse arroz integral aqui, eu estou usando uma xícara. Eu já deixei demolhando, coloquei para demolhar. Diminui muito, mas muito mesmo, o tempo de cozimento do arroz. Eu uso a proporção de uma xícara de arroz para duas de água. Temperei com sal, um pouquinho de óleo de coco. E eu também acabei acrescentando depois cúrcuma em pó, mas eu não filmei. E aí vocês vão ver que o arroz ficou bem amarelinho, uma cor bem amarela mesmo. Eu amo cúrcuma. Depois de 10 minutos em média, o arroz estava pronto e os legumes com frango também estavam prontos. Isso daqui rendeu 4 porções. Então eu divido aqui o arroz em 3 tigelinhas, 3 porções. E o restante eu já coloquei num prato que eu ia almoçar logo em seguida. Então deu mais ou menos 1 quarto de xícara de arroz por porção. Arroz cru, né? Ele cozido rende um pouquinho mais. A mesma coisa aqui com o frango e os legumes, eu divido em 4 porções. Então seria mais ou menos 100 gramas de frango por refeição. 1 quarto de abobrinha, 1 quarto de pimentão e assim por diante. Aqui é muito importante quando você faz essas marmitinhas que os ingredientes estejam frios. Então aqui o arroz, os legumes e o frango estavam totalmente frios. Porque senão se você colocar a tampa e estiver quente, vai condensar vapor e estraga mais rápido. Isso aqui conserva muito bem na geladeira por até 4 dias. Geralmente quando eu faço marmitinhas eu não gosto de fazer pra mais de 4 dias. E o restante, como eu disse, eu já acrescentei aqui no prato e aí já consumi nesse dia de almoço. Geralmente eu preparo as minhas marmitinhas pela manhã e aí eu já deixo um prato separadinho ali pro meu almoço. Agora pro jantar eu vou preparar alguns ingredientes pra fazer tipo uma salada. Eu vou preparar os ingredientes separados, guardar eles separados na geladeira e na hora do jantar eu só ali monto a minha salada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é temperar e dar uma douradinha no grão de bico. Eu tô usando grão de bico de lata aqui que já vem cozido, mas se você quiser cozinhar seu próprio grão de bico eu crio uma coisa bem prática mesmo, bem rápida. E eu escorro o grão, lavo bem numa peneira. Acrescento aqui na minha airfryer, eu já aproveito a airfryer e tá suja, não lavo ela, já continuo o preparo dessas marmitas. Tempero com sal, páprica defumada, alho em pó e azeite de oliva. Misturo e levo lá pra assar por 10 minutos. Essa aqui vai dar tipo uma temperadinha, um sabor extra na minha salada. E como base da salada eu vou usar alface. Duas cabecinhas pequenas, essa aqui é uma alface um pouquinho diferente que vende aqui. Ela é boa porque ela é um pouquinho mais crocante, ela não oxida tão rápido. Eu gosto de usar rúcula também nessa salada aqui, mas eu não encontrei rúcula nesse dia que eu fui no supermercado. Também vou usar um pepino, eu amo pepino. Tomate cereja e uma cenoura. Então eu corto tudo, acrescento aqui nessa tigela, essa tigela que tem tampa e eu forrei a tigela como vocês viram, com papel toalha. Isso aqui é pra absorver o excesso do líquido e conserva esses ingredientes por mais tempo na geladeira. Pico lá da airfryer também já tá prontinho. Vou deixar esfriar, acrescentar numa tigelinha e levar lá pra geladeira. E eu também fiz um molho rapidinho de iogurte pra consumir com essa salada. É super simples, tô fazendo bastante esse molhinho aqui. Eu uso um iogurte grego sem sabor. Aqui tem eu acho que mais ou menos 200 ml. Acrescento um pouquinho de mel, também acrescentei um pouquinho de pimenta, sal, um pouquinho de mostarda e azeite de oliva. Geralmente eu acrescentaria também um pouquinho de limão, mas eu não tinha. Então foi só isso mesmo. Ai, salsinha, bastante salsinha. Então esse molhinho aqui eu vou usar quando eu for consumir essa salada. E quando chega o horário do jantar, eu primeiro pego aqui uma porção dessa base da salada. Depois eu coloco uma porção do grão de bico. E eu também havia cozinhado alguns ovos no dia anterior. Então eu tinha três ovos cozidos já na geladeira. Que daí eu vou pegar aqui e vou cortar um pra comer com essa salada. Não é obrigatório, mas como eu tinha, eu acho que também acrescenta mais proteína. E aí um pouquinho desse molhinho de iogurte. Super simples e aí tá prontinho aqui meu jantar. Uma salada refrescante, completinha, que pra mim é o suficiente pro jantar. Eu acho muito prático, não preciso ficar todo dia sujando utensílios pra cortar os ingredientes. Deixa eles já prontinhos na geladeira e salva um montão de tempo e também de dinheiro. Porque, por exemplo, eu comprei um pepino, utilizei ele na íntegra, não vai estragar na geladeira e assim por diante. Então eu acho que pra quem quer economizar marmitinhas é uma ótima, ótima ideia. Então isso era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o preparo dessas marmitinhas. Eu daqui a pouquinho vou pegar uma lá na minha geladeira pra almoçar. Já tá quase no horário do almoço. Eu aqueço no micro-ondas, pra quem quer saber, eu só coloco lá rapidinho no micro-ondas. Acrescento às vezes um pouquinho desse molho ciratia por cima que eu amo. Às vezes um pouquinho de salsinha, uma sementinha. E na maior parte das vezes eu como pra fora da tigela mesmo. Eu não transfiro pra um prato. Porque a ideia aqui é a gente economizar tempo e utensílios, né? Sujar o mínimo de utensílios possíveis na cozinha. Então beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho